Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito da Palavra de Deus venha ao encontro da sua necessidade, da sua dor, seu problema, abrindo o seu entendimento, porque isso aí é fundamental, é básico, para que você possa desfrutar os benefícios da fé inteligente. Quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, Jesus respondeu ao diabo dizendo o seguinte, logo na primeira tentativa, ele respondeu dizendo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, não é só de pão, mas as pessoas normalmente se preocupam com o pão. O pão aqui não é só o pão nosso de cada dia, a comida, mas é o pão, é o dinheiro, é a casa, é a família, é o casamento, é o noivado, a profissão que abraça ou que vai abraçar. Tudo que envolve o físico, o material, aqui, nós entendemos que seja o pão. O ser humano, porque não enxerga o seu interior, não enxerga a sua alma, o homem está fadado a cuidar do corpo, da matéria. E, então, por conta disso, ele se ocupa da matéria por toda a vida e, por conta disso, perde o poder de viver pela fé, de fé em fé, em nome do Senhor Jesus. E eu falo isso, minha amiga e meu caro amigo, para você entender que a palavra, a palavra de Deus é mais importante do que o pão nosso de cada dia. A mesma coisa, a alma, o que é mais importante, a alma ou o corpo? Bem, você diria, bispo, os dois, mas quem é mais importante? A quem você dá mais atenção, o seu corpo ou a sua alma? Quando a pessoa medita a palavra de Deus, quando a pessoa teme a Deus, ela constata que a sua alma é eterna, vive para sempre. Ou com Deus ou no inferno, mas vai viver por toda a eternidade, por toda a eternidade. Isso me causa um temor e tremor, porque o meu corpo, eu sei que vai durar anos, mas depois vai morrer, vai ser sepultado, vai desaparecer, vai virar pó, vai voltar ao pó. O corpo volta ao pó, mas a alma não, a alma é eterna. Assim também, o pão, o pão que o diabo sugeriu para Jesus fazer, transformar as pedras em pães, Jesus respondeu com muita sabedoria, de acordo com a palavra dele, lá em Deuteronômio. Jesus disse, nem só de pão o homem viverá. É claro que o corpo, a matéria, precisa do pão nosso de cada dia. Nós precisamos beber água, nós precisamos comer, nos alimentar, nós precisamos dormir, nós precisamos cuidar do corpo. Está certo, não tenha dúvida disso. Mas, sobretudo, nós temos que cuidar da alma. E aí que Jesus fala, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. O que é a palavra? O que Deus quer falar com isso, com essa palavra? Que todo homem viverá pela palavra. Porque agora você atenta para as necessidades da sua alma. Por exemplo, você está pensando, por exemplo, em como vai envolver-se com uma outra pessoa. Você quer casar, você quer constituir família, ou você quer ficar com alguém, ficar com outra pessoa. Enfim, você quer decidir o seu relacionamento amoroso, sentimental, não é? Porque todo ser humano quer ter a sua parceira, seu parceiro, para poder, então, atender a sua necessidade fundamental. E é a alma que deseja isso. É a alma. Assim como o pão que alimenta o corpo, existe o pão que alimenta a alma. Que pão é esse que alimenta a alma? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia e medita, Então, você recebe o espírito, você nutre a sua alma com o espírito da palavra. Aí você fica forte, você fica vigoroso, você fica, digamos, combativo. Você não se deixa levar por ideias, pensamentos que contrariam a sua fé cristã. E, de fato, Jesus, quando disse, Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo que o mais importante é a alma. E se a alma estiver bem, o corpo vai estar bem, o corpo vai agradecer. O corpo vai agradecer. Então, você tem que atender a necessidade mais importante da sua vida, que é a sua alma. Porque ela precisa, ela necessita de amor, ela necessita de cuidados, ela necessita da palavra viva, ela necessita da orientação do espírito. O espírito é a palavra, é o próprio Deus. Ela precisa ser orientada, dirigida, conduzida, para que ela não venha sofrer. Quando o salmista, o Salomão, fala, Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Sobretudo, guarda o teu coração. Quando Deus fala, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. É isso, é guardar a alma. Você cuidar da alma. Você atender as suas necessidades. Que é o que a maioria das pessoas no mundo nem se interessam. Mas elas sofrem. Elas sofrem com vazio. Elas sofrem com um vazio profundo dentro de si. É a alma que está gritando. Eu estou com fome. Eu estou só. Eu estou desesperada. Me ajude. Hoje, a pessoa sofre com depressão. É a alma que está gritando. Quando chega na depressão, é porque a alma está lá no fundo do poço. E ela só pensa em dar cabo da sua vida. Quer dizer, ela dá cabo do corpo. Mas da alma não dá cabo, não. Ninguém pode matar a alma. A alma não morre. Então, quando a pessoa se alegra, é a alma que se alegrou. Quando a pessoa se entristece, é a alma que se entristece. Quando a pessoa come um belo prato, então é o corpo que agradece. Mas quando a alma se alegra, quando a pessoa se alegra, é a alma que se alegra. Quando ela se entristece, é a alma que está gemendo dentro do corpo. Porque quando a alma descola do corpo, o corpo não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Então, se a pessoa usar a sua inteligência, ela há de convir que a palavra de Deus, a palavra de Deus é que dá vida à alma. E a alma, obviamente, atende à necessidade do corpo. Você tem que entender, amiga e amigo, que, sobretudo, o que se deve guardar, e essa é a autoridade que Deus nos dá, nós devemos guardar a nossa alma. Não é ele que vai guardar, não. Somos nós que temos que guardar a nossa alma. E quando a gente protege indo na igreja, ouvindo a palavra, porque a palavra de Deus, ela traz a fé. Ou o ouvir da palavra que traz a fé. E o diabo, sabendo disso, ele também usa da palavra, da palavra, a palavra de quê? A palavra de quê? De dúvida. Para fazer a alma humana sentir-se só, abandonada, desprezada. A pessoa sente-se triste, vazia. Por quê? Porque o diabo fala, usa a palavra para trazer dúvida. Assim como Deus usa a palavra para trazer fé, o diabo usa a palavra para trazer dúvida. É isso aí. E você, ou a sua alma, está esperando. Para quem você vai atentar? Aí o seu espírito, a sua inteligência, a sua razão, diz para a sua alma, olha, vamos dar ouvido aqui à voz de Deus, porque a voz de Deus fortalece você, a alma. E o corpo vai agradecer. Mas, se a alma é rebelde, se a alma despreza a palavra de Deus, com certeza ela vai dar ouvidos à voz da dúvida, do medo, da insegurança. E é por isso que muitas pessoas ficam juntando dinheiro, as pessoas ficam preocupadas com o futuro. Mas que futuro? Que futuro? O futuro do seu corpo? Ah, se eu tiver uma casa, eu vou garantir o futuro dos meus filhos. Mas e daí? Você vai morrer, os seus filhos vão tomar posse da casa, depois eles vão morrer e depois vai ficar para os seus filhos. Quer dizer, vai todo mundo morrendo, 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 e a casa fica por aí. Mas e a alma dessa gente toda? E a alma? Para onde foi? Para onde vai? Que é o coração, representando, a alma é representada pelo coração. Então, você há de convir que, se o seu coração, se a sua alma estiver mal, você vai sofrer. Que é o que o mundo tem sofrido. Há uma estatística que diz que cerca de 350 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com depressão. Mas eu creio que é muito mais, muito mais, muitíssimo mais. porque a alma humana está faminta, sedenta, e só a palavra de Deus é capaz de atender as suas necessidades. Pense nisso, minha amiga. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Não fique a ouvir apenas a minha palavra, aqui no nosso live diário. Leia a Bíblia. Medite nela. Deus vai falar com você. Deus vai ensinar a você o que você deve fazer. Ele sabe das suas necessidades, e com certeza ele vai guiá-la, guiá-lo para ler aquilo que ele quer falar com você. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.